Carlos, o que uma feira, um evento como a Beats, representa para o mercado de games e principalmente para essa nova geração que está entrando no mercado? Bom, o mercado de games é um mercado que está engatinhando aqui no Brasil, mas é um mercado que movimenta milhões lá fora. O mercado de games hoje, ele representa nos Estados Unidos, por exemplo, um valor maior do que o de cinema e de música juntos. Então, tem uma possibilidade de crescimento muito grande aqui no Brasil. A gente está tentando fomentar essa cultura da produção de games. Tem muitos artistas nossos que acabam trabalhando para empresas lá fora e os games feitos pelos brasileiros lá fora acabam sendo comprados como se fossem internacionais e eles são produzidos por brasileiros. Tem vários brasileiros trabalhando em vários estúdios, tem muito brasileiro sendo terceirizado, trabalhando aqui no Brasil para estúdios estrangeiros. E a gente quer fomentar essas empresas pequenas, que são empresas em geral pequenas, são estúdios pequenos. A gente quer juntar eles, mostrar para o empresariado que tem um potencial enorme aqui para investimento. Hoje a gente tem uma grande dificuldade de investimento, porque ninguém sabe bem localizar em qual segmento as empresas de jogos digitais se encaixam. Qual é o maior desafio, qual é a maior lição que você acha que essa nova geração, esses meninos que estão saindo da faculdade, já tem um projeto de uma empresa de games? O que eles têm, qual talvez seria a primeira lição para eles poderem se tornar maduros e ingressar no mercado? Eu acho que ainda existe uma confusão entre o que eu gosto e o que eu quero fazer. Então tem muita gente que entra, hoje já tem vários cursos de jogos digitais, mas ainda tem muita gente entrando assim, ah, eu gosto de jogar, vou fazer jogos, são coisas bem diferentes. Mas eu acho que isso se assenta, os cursos são novos, isso eu acho que vai se autorregular. Mas uma característica legal desse pessoal mais novo que está entrando, o pessoal já é empreendedor, já tem uma visão um pouco melhor do que algumas gerações. Então já se pensa em produzir para vender, em valor de negócio, valor agregado, todas essas coisas. Uma feira como essa, que reúne empresários, traz um, acelera esse processo de colocar esses estudos no mercado? Sim, principalmente porque assim, uma característica do mundo dos desenvolvedores de jogos, ele é muito fechado. E a gente está tentando expandir isso e misturar, criar redes com outras redes de empresariado, para o pessoal poder compartilhar e descobrir que os jogos não são só em detenimento, que eles podem ser aplicados em vários segmentos, educação, business, enfim. A gamificação está aí, a aplicação da mecânica de jogos para qualquer coisa que não é jogo. O espaço é uma parceria com o Sebrae. O Sebrae pode contribuir na questão da gestão? Porque você falou que eles são empreendedores natos. Mas o empreendedorismo, ele requer também que a pessoa se especialize em gestão. Porque ter uma boa ideia também é viabilizá-la no mercado. Como que essa parceria pode ajudar também esses novos talentos? Eu acho que tem tudo para dar certo, mas eu acho também que é um aprendizado mútuo. O Sebrae vai ter que entender como é que realmente funciona o modelo de negócio da empresa de jogos, já que é um modelo tão novo. e nós dos jogos temos que aprender a empreender, saber como fazer a gestão, saber como administrar. Porque normalmente o pessoal que vem dessa área, que está nessa área, que tem a empresa, são pessoas muito técnicas ou artistas, então eles não têm essa visão administrativa. Obrigado. Obrigado.